Música Estamos aqui na Citec, uma entidade que está recebendo 2 toneladas de alimentos e 150 cobertores da FIEG Mais Solidária que é uma ação da Federação das Indústrias do nosso presidente Sandro Mabel que tem feito essas ações em várias entidades carentes que necessitam desse apoio Então é um prazer muito grande estar entregando esses alimentos para vocês e esses cobertores E é uma honra receber a doação desses alimentos e desses cobertores que vão ajudar muito os nossos associados que são todos pessoas com deficiência Agradecer também a FIEG Solidária pelas doações Chegou num momento muito importante nesse inverno que eu tenho certeza que vai ajudar os nossos associados Galera, estou aqui na FIEG para agradecer a vocês que me ajudaram a arrecadar os cobertores, cestas básicas também Obrigado por essa oportunidade e eu agradeço a todos que estavam aqui presentes Gostei muito, fiquei feliz, honrado com tudo E um abraço para vocês e obrigado por essa campanha Estou aqui para agradecer hoje a doação de cobertores de cesta básica da FIEG Solidária Que vai beneficiar muitas famílias hoje, aqui os associados da associação Muito obrigada Estamos aqui hoje recebendo a cesta da FIEG Que fez a gentileza de doar para a gente esse mantimento, cesta, cobertores E vai ajudar muitas famílias aqui hoje que estamos aqui hoje representadas Muitos associados, muito deficientes físicos, que eles estão fazendo uma doação muito importante para nós E a gente agradece muito, muito obrigada Que Deus abençoe cada um de vocês que está doando para a gente essas cestas básicas E a gente agradece muito, muito obrigada 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 Obrigado.